Para esse casal aí pessoal, que é o casal Zumbão, é o Zumba aí, que é aquela fêmea aqui, ela bota os ovos, fica fraca e depois começa a nascer os filhotes, começou a nascer um e os outros quatro ovos aí estão todos cheios né, esse filhotinho aqui nasceu hoje, nasceu hoje agora e acabou de nascer né, para observar aí que ela já deu a comida para ele lá, o papinho dele está já começando a encher né, o outro casal que eu vou mostrar para vocês é esse fogo aqui, que eu não consegui casar com fêmea nenhuma né pessoal, com fêmea nenhuma eu consegui acasalar ele, ele está acasalando com a fêmea no viveiro, esse fogo aí ó, assim que eu botei na gaiola, eu já vi eles acasalando né, e ela botou rapidão pessoal, não demorou muito não, ela já botou três ovos aí ó, como vocês vão observar aí, e ela ainda está com o voeiro meio baixo, acho que ela vai botar mais um a dois ovos aí né, o outro casalzinho que eu fiz uma própria aqui é esse casal aqui, aquele arco-íris violeta, aquele bonitão, com essa fêmea violeta aí ó, está com quatro ovos, esse casalzinho ó, aquela fêmea asas claras violeta, é, a cor bem concentrada, a violeta dela é bem mais forte que o do Marco, com esse Marco, esse Marco estava com aquela furva, perdão, com aquela malva, e não estava dando certo né, eu resolvi trocar aí, e assim que eu troquei os avisos, que deu certo, o outro casalzinho é esse aqui ó, que é o albino, o único albino que eu estou tendo aí com essa peça, e observando aí que nasceu já dois, três, nasceu outro olho ó, tem nascido dois filhotes, hoje já nasceu mais um, deixa eu ver se foca aqui ó, e eles estão tudo com o olho, escuro né, provavelmente vão ver em tudo Texas né, fazem tudo Texas, que é ele albino, esse casal aqui é novo pessoal, não, não botou ainda, mas eu já vi ele se cruzando, e ela começou a entrar no mundo, ela não está por vir ainda abaixo lá ó, como está vendo, ainda vai demorar um pouco, bom, o outro casalzinho é esse macho aqui, Texas, Violeta com aquela fêmea fulcro, olha ela aí ó, ela está chocando aí, deixa eu ver quantos ovos, quatro ovos, esse casal é o casal antigo, esse casal aqui é um dos projetos aí, Texas Canela né, que foi sucesso aí, deu certo, sucesso assim né, só saiu um, mas já vale já né pessoal, que demora, é difícil tirar o Texas Canela, aqui é uma Texas Canela, com o macho fovozinho aí, ela teve um filhotinho, mas não estava cuidando, e ela está, já aponta de novo, outro casal esse aqui, eu tirei bastante filhotes desse casal, a primeira alinhada dele, foi cinco filhotes, é, e eu já, está no viveiro ali de, na colônia né, dois, dos outros três eu passei, eu fiquei com dois, e ela já está, entrando em postura de novo, como é que vocês podem ver aí ó, ela está com o velo já bem, bem descido né, desceu já bastante, essa fêmea aqui só, saiu um único filhote, esse casal aqui, essa fêmea aqui, esse macho, é, o único filhote, ela ficou meio aguentada hoje, eu percebi, mas ela está chocando aí pessoal, cinco ovos, é, três tá cheio né, dessa vez já encheu uma, uma, dois a mais, e eu percebi que ela está muito triste ó, como é que vocês estão vendo ali, bem apagadona né, mas eu vi ela entrando no nível de novo, essa fêmea aqui, aquela Texas Canela, está na multa, está pronta, 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 eu acho que vai rebotar o fim cruzado, como é que vocês estão vendo lá, aqui ó, o veveiro dela está bem descido, ó lá, e eu deixei ela sem macho, eu deixei ela no veveiro, ela estava, é, acabando com os outros machos lá, eu resolvi tirar ela de vez, e deixei ela sozinha aqui né, aqui tem um outro casal aqui ó, o arco-írus aqui, uma outra fêmeazinha aqui, essa fêmea aqui é uma filhota que eu tirei aqui, já tem tempo, ela está entrando em postura de novo, essa aqui é a que eu passei com um amigo meu Nilf, uma das fêmeas, de violeta, aqui está um casalzinho também pessoal, não sei se nasceu, eu fiz uma, uma mistura aqui, porque ela estava com pouco ovo, e eu peguei uma fêmea aqui e botei os ovos, nasceu um filhote aqui, eu vi que ela jogou ele para fora do Nilf, e ela está chocando normal aí, vamos ver se quando nascer, eu vou ter que dar uma ajudinha aí né, esse casal aqui é um casal arco-írus, a fêmea está dentro do rio com macho, eu mal vou para aquela fêmea cobalto, arco-írus cobalto né, aqui tem um casal também que o filhotinho, acabou morrendo né, essa fêmea aqui não é uma fêmea boa, eu percebi que essa fêmea é uma fulva, ela está com esse texas aí, ela não é uma fêmea boa, ela deixou o filhote morrer, de fome, não estava dando papo a comida né, eu percebi que ele estava com o papo muito vazio, muito vazio mesmo, essa outra fêmea aqui também não é boa, não é boa mesmo, ela está com esse, cor, esse dupepapo aí, esse machinho branco aí, aqui está um fulvo com a fêmea texas, ela deu uma ninhada pessoal, de um único filhote né, uma peça muito linda, ela deu uma ninhada de um único filhote, só que, depois disso ela não, não recorreu mais né, o ninho aqui não está abrindo, está meio difícil, porque as fêmeas estão atrapalhando, não vai abrir, ela deu um filhote, ela está com ovo né, ela está com, acho que estou me dizendo, quatro ovos, ainda está botando, e o outro casalzinho, é esse aqui ó, o texas, violeta, com aquela fêmea normal, é, oparina, está com bastante filhotes, se eu me engano, eles estão com, cinco a seis filhotes né, já estão, alguns bem, com o olho aberto, bem desenvolvidos né, pato em cheio, o Márcio cuida muito bem dela, e também cuida do filhote né, essa fêmea aqui, está sozinha pessoal, o Márcio dela, eu cheguei aqui, ele estava morto, eu olhei o, no papo dele, estava papo cheio, eu acho que ele tem alguma, algum ataque aí, morreu né, estava com, estava bem tardio de manhã, ele hoje aqui, agora, acho que mais cedo, estava, eu cuidei, estava de boa, fui olhar agora aqui, ele estava morto aqui né, eu já tirei ele, aqui é o outro casal, você vê que essa fêmea, não está entrando no índio, não sei o que foi, vou ter a olhar, se os ovos estão, quentes ainda né, porque eu estou vendo, ela muito fora do ninho, e os ovos pés, já está gelados pessoal, eu acredito, que ela abandonou, foi o ninho, é a Texas, que eu pegou com o macho, eu acredito, que ela abandonou o ninho, não sei o que foi né, se a fêmea tocou com a coisa, mas os ovos, já estão bem gelados né, acho que não nasce mais, aqui tem o Texas Canela, um dos mais bonitos, que eu tenho aqui, está com a fêmea aí, com três ovos, desses três ovos, só um está cheio, eu já fiz a horoscopia, ela tirou a ferragem toda do ninho, casal muito bonito, o macho nem se fala né, a fêmea também é muito bonita, aqui está o outro casal, do projeto Texas Canela, eu acredito, que só está cheio, alguns ovos, eu acredito que está cheio, se não me engano, é dois ovos só, ela é uma filha, daquelas Texas, com aquele macho, um urro né, esperar aí, para ver se vai nascer né, tem outro casal aqui, com o filhote aqui, não sei se está vindo, vou mostrar para vocês aqui agora, está vindo, na verdade, acabou de nascer né, esse que estava aqui, ela jogou para fora, agora com o seu ombro aqui, e esse aqui, acabou de nascer, estava três ovos, acabou de nascer, aqui está um casal de Texas, é um Texas, asas clara, é, linda né, muito bonito, e ela é uma Texas, verde comum, aqui embaixo tem alguns, um arco-íris, que estava na muda, muito bonito, aqui tem dois Texas, aqui tem um casal, de citilante, canela com Texas, aqui está aquele Texas, canela com aquela curva, ali está um filhotinho, aqui está dois, casais de Texas, verde, muito bonito, está na muda, e eu não vou botar nem, por enquanto, porque está muito bonito, reproduzindo né pessoal, e, e aqui está a colônia pessoal, a colônia aí ó, alguns Texas, alguns cubos aí, é, tem dois filhotes aqui, um rendadozinho, e uma lutinozinha, duas peninhas, ali está, cheio verde, já é um, filho de um casal, é, Texas ABH né, ele nasceu diferente ó, bem bonito, eu resolvi esperar, ele dar a primeira modela, para ver como é que vai ficar, bem marcadinho né, aqui está um canela, observei que está meio, meio triste né pessoal, o irmão dele que está ali ó, é idêntico a ele, está acabando com essa Texas aqui, eu vou detectir aí, que eu já vi que eles estão, é, caçando um brilho aí, muito, a coisa abrigou, e algumas Texas tolteiras, aí tem, uma Texas canela aqui ó, essa amarelinha aqui, que voou lá, está na muda, é uma, filha daquele casal, que eu falei que o macho morreu, é, é a única que ficou aí, daquele casalzinho aí, de canela né, dos filhotinhos, e é isso aí pessoal, espero que tenham gostado do vídeo aí, quem gostou aí, já deixa o likezão aí, e até o próximo vídeo aí, valeu!